Quatro criminosos que se passavam por policiais civis foram presos aqui em flagrante durante uma tentativa de assalto a uma casa lá na Zona Leste. E é pra lá que eu vou agora. Vocês, inclusive, estão vendo essas imagens porque esta é a segunda vez que os bandidos atacam o imóvel em menos de uma semana. Na última invasão, pra vocês terem uma noção, mais de 30 mil reais objetos foram levados na tela do povo. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos chegam em um carro preto. Usando camisas e distintivos falsos da polícia civil, eles se apresentam aos moradores da casa, dizendo que têm mandados de busca e apreensão. A casa estava em obra e eles sabiam dessa facilidade pelo fato do portão estar aberto. Eles acabaram aproveitando esse momento para poder adentrar a casa com mais facilidade. Cerca de 10 pessoas, entre moradores e pedreiros que trabalhavam naquele momento, foram rendidos e ficaram sob a mira de uma arma, enquanto os bandidos vasculhavam a casa. Aí depois ele falou, não, nós só vais sair daqui por 100 mil, senão vamos matar todo mundo. Aí me deu um soco, coronhada. A polícia foi acionada por vizinhos que perceberam o assalto. Os PMs chegaram rápido e flagraram o crime. Chegando lá, a gente se deparou com as vítimas ajoelhadas e um indivíduo com uma arma em punho, ameaçando elas a todo momento. O primeiro assaltante se rendeu, mas os outros três tentaram fugir quebrando o telhado do morador ao lado. Eles foram perseguidos e capturados. Esta foi a segunda vez que os mesmos criminosos invadiram a casa em menos de uma semana. No primeiro assalto, em que eles também se passaram por agentes da Polícia Civil, mais de 30 mil reais em objetos foram levados. Durante o segundo roubo, o grupo foi reconhecido por um dos moradores. Aí eu olhei pelo ferrolho da porta e vi que tinha muita gente lá e eu vi o distintivo de Polícia Civil. Aí eu acordei minha namorada e falei que eles voltaram de novo. A intenção da quadrilha dessa vez era sequestrar as vítimas. Eles falaram que ia levar tudo e ainda eu, a minha namorada e meu pai falaram que era para a delegacia, né? Eu já sabia que não eram policiais. Com os bandidos foram apreendidos distintivos e roupas falsas da Polícia Civil, também algemas e simulacros de arma de fogo. Os quatro foram para a delegacia e permanecem à disposição da Justiça.